Muito bem, mate desdemona. Não vai ser nada fácil. Só vai embora. Não, ela só tá me mandando... Embora! Vai embora! Mais uma! Nossa, moça, você é forte? Ai meu Deus, e agora? Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso E seja muito bem-vindo a mais um episódio de Fallout 4 Aqui no canal, jogando pela segunda vez Pessoal, recadinho rápido aqui Eu não sei se você viu, mas no dia 12 de agosto Ou seja, sábado Nós finalizamos aqui a série de Fobia Sandeep no Hotel Que é um jogo brasileiro feito pela Pulsa Tricks De terror inspirado em Resident Evil Silent Hill, Fatal Frame e outros Só que ele está disponível 16 episódios Somente para os membros assistirem Então, caso você tenha curiosidade Vá lá, torne-se membro E ajude apoiando aqui o canal Apareceu aqui pra gente a quest Fim da Linha Que provavelmente vai ser pra acabar Com o pessoal da Ferrovia Porém, no vídeo retrasado, eu acho Apareceu aqui um lar dividido Que faz parte das quests do Instituto Então, antes da gente fazer o fim da linha Eu vou fazer um lar dividido Alguma coisa está acontecendo no Departamento de Biotecnologia E o Dr. Oberli precisa falar comigo sobre isso imediatamente Então vamos falar com o Dr. Oberli Obviamente vindo aqui na Bioscience Bom, ele está pedindo pra ser razoável Trancaram ele pra fora? Oi, Neil Que vem aqui e fala contigo O tal do Higgs e o Loken Deixaram ele aqui pra fora Tomaram conta dos controles de segurança Ok, eles fizeram alguma exigência Parece que o problema é comigo também, né? É, eles estão exigindo que eu renuncie Ok Falar que eles não vão mudar em nada Minha decisão Ok Ok, eu tenho que tentar conversar então com eles E vamos tentar resolver pacificamente Mas se não der pacificamente A gente já sabe como que resolve Ok, então temos que falar com eles Tá, ele me deu o holodisco então Pra poder assumir aqui as funções Use violência só como último recurso Ouça o Newton O Newton é uma pessoa sábia Agora ele tá vencendo aqui Mexendo ali E pronto Destrancou pra mim Muito obrigada Vá até a sala de observação No departamento de biotecnologia Pra isso que tem esse corredor aqui Então Ô, amigo Não era pra eu conversar com vocês primeiro? Mas, gente Não tá muito pra conversar esses sintéticos não Ô Ô, coisa feia Mamãe mandou ficar quietinha aqui, ó Pararí, pararí, ó Tempo lendário pra mim Acho que é uma das coisas dessa arma também Além da nossa pistolinha Nossa, tá difícil esse pessoal, gente Ou a arma tá muito ruim Ou eles são muito fortes Ô, louco Bom, o dano dessa arma tá 66 E a cadência de tiro dela é 50 Então, teoricamente, ela não está ruim Ao que eu estou imaginando, né Pode ser que vocês já imaginem que ela está ruim Vou aproveitar pra pegar as coisinhas aqui, não é mesmo? Ih, torreta Ô, louco, gente Tá todo mundo tentando me matar Uma rebelião aqui contra a torrada melancia Para, torreta E eu vou aproveitar pra catar mais um monte aqui de sucatas Mais uma torreta É, realmente, o negócio tá estranho Talvez eu esteja muito longe Mas ela era pra ser um fuzil Toque, toque Ok, fale com o Lawrence Você tá perdendo tempo? Olha, eu vou fazer o seguinte Antes, eu vou sair aqui da minha Power Armor Porque com o nosso vestido rosa lavado de carisma Nossos óculos E nosso chapéu de carisma Vai ser fácil Lembrando que temos o Viúva Negra Acho que é dois também Vamos falar sobre isso? Me conta Por que você tá tão bravo? Tá com dor de barriga? É isso Ele acha que o Father é um ótimo exemplo Então, por que eu estaria sendo... Eu vou... Não vou falar pra me dar uma chance Nossa, mas parece que é o mais certo aqui Vou tentar, vai O Father, que na verdade é o meu son Ih, deu errado Ele acredita em mim Mas o cara não Bom, ele acha que o Instituto pode mergulhar no caos Se a minha liderança não for boa Se for inexperiente Você não está sendo razoável Vou perguntar se ele mudou de ideia Você não vai mudar de ideia? Bom, ele não está mudando de ideia Não vamos recuar Eita, resolvo o conflito Ok, agora os dois estão ali brigando Por conta das defesas serem Aspas Impenetráveis Não são mesmo Eu queria terminar na conversa Vou tentar de novo Voltei aqui o save Vamos ver se tem algo que eu possa tomar que me ajude Bom, uma cerveja gelada vai me dar carisma e inteligência menos um Mas o que eu preciso é carisma Salvei aqui Estamos usando as duas coisas, né? Três coisas O chapéu, o óculos E vamos perguntar aqui, ó De um jeito melhor Tô usando o chapéu, o óculos e a roupa De carisma Bom, parece que ele por muitos anos sugeriu coisas e ninguém deu ouvidos Agora vai ser difícil Eu vou perguntar... Ah, vou tentar aqui novamente Me dê uma chance Ai, agora deu certo Bom, ele ainda parece meio difícil de conversar Mas essa é a tarefa impossível Eu vou falar que eu entendo, eu entendo Isso não vai ser fácil A determinação de Torrada Melance é admirável Você não faz ideia do que significa assumir a direção Ué, então não deu certo Vou perguntar agora pra ele Você me dá uma chance? Parece que deu certo O que você acha, Max? Vai, Max, diz que sim Às vezes precisa ter um pouco de fé Acho que a gente tem que tentar Ih, conseguimos Terminamos só na palavra É isso aí, abre a porta pra mim Vou voltar aqui pra minha armadura Agora temos que falar novamente com o Newton Acho que ele vai ficar feliz E aí, meu querido? Ele tava temendo pelo pior Mas acho que me subestimou realmente, meu querido Eu tive que voltar o save? Tive que voltar o save? Mas deu certo Eles ouviram a voz da razão Torrada Melancia Muito carismática Bom, ele acha que tem que ter tomado algum tipo de ação disciplinar sobre essa questão Eu posso executá-los Expulsá-los Estão sob a observação ou sem punição? Eu vou falar que estão sob a observação Caramba, eu não vou expulsar ou matar os caras Ah, vou garantir que eles sejam notificados Me deu de novo Quer dizer, removeu, né, o logístico É isso aí Ih, a cerveja passada passou Bom, parece que ele vai me dar alguma coisa Uh, deu 5 jets E completou um lar dividido E me deu também 5 ratherways Caramba Bom, agora sim Ó, o sintético tá aqui, o caçador Eu acho que esse não é o Companion Father, cheguei Você precisa falar comigo? Sim, eu falei com a diretoria Agora minhas intenções estão claríssimas Ok, então precisamos ir agora para o ataque Concorda com a decisão deles? Bom, eu vou dizer que concordo, né? É o certo a se fazer Bom, ele tá feliz que eu concordei Não é nenhum segredo lá no instituto Que eu trabalhei com a ferrovia Para poder chegar até lá Nessa save foi até que pouco, né? A gente só conheceu eles mesmo A questão é A questão é Como você está com eles agora? Você os contaria entre os seus aliados? Eu vou dizer que eles não significam nada para mim Bom, ele está aliviado com isso Engraçado que dentro do instituto O Codsworth não pode entrar, né? Bom, ele considera ele um bando de fanáticos E são uma ameaça clara ao instituto São poucos e a ideologia é deturpada Precisa ser erradicados Porque eles não param de atacar o instituto Então como vamos lidar com isso? Os detalhes são comigo Ele prefere não saber O importante é que eu retorne em segurança, ok? Ele me desejou boa sorte Muito bem, mate Desdemona Não vai ser nada fácil Antes disso eu vou dar uma passada na Red Rocket E o que eu vou fazer? No vídeo passado ou retrasado Eu tinha dado uma olhada na minha Power Armor E eu vi que ainda precisava de mais uma perk Do Armeiro Para poder conseguir melhorar bastante a minha Power Armor Só que o problema é que Eu só vou conseguir fazer isso no level 39 E como estamos no 32 ainda vai demorar bastante Então eu vou aproveitar e já fazer as melhorias Começando pelo torso Aqui está o modelo A Então a gente já pode colocar no E Que é o maior de todos É, realmente é o melhor Tem várias pinturas Mas eu vou deixar a Davi mesmo Que faz ela ser especial Agora o capacete Mesma coisa Modelo E Acredito que todos os outros sejam a mesma coisa Aqui no capacete Temos base de dados internos Que aumenta a inteligência Depurador de radiação Que remove radiação adquirida de água E comidas consumidas Matriz de sobreposição Wattes aumenta a chance de acertos Isso aqui é muito bom E sensores de reconhecimento Que os inimigos avistados São marcados com sinal de localização Eu acho que eu vou colocar essa do Wattes Para a perna esquerda Vamos ver Tem aqui servomotores cinéticos Que aumenta a velocidade De recarga de pontos de ação Se movimentar E choques calibrados Que aumenta a capacidade De limite de carga Então eu vou colocar Esse servomotor cinético E no outro Eu vou colocar a questão da carga Na perna direita Choques calibrados Que aumenta a capacidade De limite de carga Agora o braço Bom, tem guarda braços otimizados Que reduz o custo de pontos de ação Para ataques potentes Vamos fazer esse E braço direito Mesma coisa Acredito que chegamos No melhor possível Por enquanto Dessa armadura Depositei a sucata E vamos lá Vamos começar a quest Fim da linha E temos que ir até a ferrovia Atrás da Desdemona Ela parece que aqui Está do lado de fora Da Old North Church Então é para lá Que vamos Eu não vou negar para vocês Está dando Uma dorzinha no coração De ter que fazer isso Ah não Teremos que ir exatamente Aqui para dentro Da Old North Church Que é onde fica a ferrovia mesmo Ai ai Vamos lá Bom, ao contrário De quando nós estávamos Com o pessoal Da Irmandade do Aço E viemos aqui Atacar a ferrovia Dessa vez O confronto Já não está acontecendo O que indica Que possivelmente Eles não vão saber Que eu estou fazendo isso O que é um pouco estranho Mas tudo bem Bom, vamos entrar Aqui no QG Ai ai Cheguei E é isso Tenho que conversar com ela Parece que ela Está amigável ainda E ai Desdemona Ouvimos coisas perturbadoras Sobre você Que você esteve no instituto E está trabalhando com eles Ah, e ela está brava Quem te contou? Quem te contou? Não vou revelar nada Bom, ela disse para eu dar o fora Mas eu tenho que te matar Meu Deus do céu Só vá embora Eu não tenho como Conversar mais com ela Não, ela só está me mandando Embora Vai embora Ai meu Deus do céu Salva esse negócio Pior que eu não tenho Nenhum crítico Para ser de uma vez só Toma escopeta Mais uma Nossa, moça Você é forte Ai meu Deus E agora? Ai ó Elimine os líderes da ferrovia Ok Vamos lá Vamos lá Cadê uma distância legal do pessoal? Ó, tem gente aqui Tem um mais perto Vai você Agente da ferrovia Mais uma Tá Isso aí Agora você Ai desculpa Tom Eu gostava de você Tom Desculpa doutor O doutor eu não gostava muito não Ele era chato E ele não gostava de mim desde o começo Mais uma Fica quieto Caramba Ah, tamborista Ah, o tamborista era legal Mais ou menos Ele só servia Ó Deacon Eu vou ter que matar você Desculpa Desculpa Eu não queria fazer isso Tchau Ok Ai a Pen Será que eu tenho que matar a Pen? Bom, acho que sim né A Glory Ai a Glory é perigosa Socorro Meu Jesus amado Cadê você? Cadê você? Olha você aqui Toma Nossa, ela é perigosíssima Ô Cosworth Você tá atrapalhando amigo Toma 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 Para moça Para moça Isso aí Aqui ó Precisamos de mais um Não temos pontos Ok Foi todo mundo Foi todo mundo Não Não Ainda tem uma pessoa aqui Desculpa pessoa Você não tem nome Mas é isso aí Ai que triste Eu tô rindo mas é de nervoso Não gosto de fazer isso Mas vamos aproveitar Para pegar aqui as coisas né Temos aqui com a Desdemona A chave do QG da Ferrovia E temos aqui Cartucho de 45 Ih O Cosworth O Cosworth Odiou Que eu peguei umas baterias Que estavam aqui Porque é considerado roubo Mas ele não achou ruim Eu ia matar todo mundo não Desculpa Cosworth E é isso aí agora Temos que falar com o father Sean Com muita dor no coração Eu te digo Que eu fiz o que você queria Sim Foi difícil pra mim É verdade Foi difícil O fanatismo deles Não permitiria Completou o fim da linha Qual é a última ameaça Já sabemos que ele está falando Da Irmandade do Aço É bem óbvio Ele está achando que talvez Não seja Mas é bem óbvio Eles vão vir atrás de nós Em algum momento E tentar tomar o que foi criado Então Precisa destruí-los Antes que isso aconteça Eu vou ter que concordar Com você Meu querido Sede Mas o problema É além Tem mais deles pelo mundo Não só na comunidade No caso de Fallout 4 Qual o seu plano? Ele gostaria de evitar Que isso acontecesse Que os outros viessem Tá, então ele quer Meio que mandar Uma mensagem Para os outros Ok Então vamos atacar Tem um plano um pouco mais elaborado Do que só atacar A doutora Lee está me esperando No laboratório Para poder me dar os detalhes Da situação E começou a aeronave abatida Provavelmente vamos ter que acabar Com a Pride when Com a Pride 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 Com a Pride